Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, diagnóstico imunológico, e vamos estar dando sequência, então, a esta primeira aula nossa, que nós dividimos em dois momentos sobre diagnóstico imunológico. Vamos estar fazendo, então, a parte B desta aula, a segunda parte desta aula, discutindo sobre este tema tão amplo, tão gostoso, que são os diagnósticos imunológicos. Bem, diagnóstico imunológico é uma disciplina, certo? É a base para a compreensão dos mecanismos existentes que nos proporcionam o quê? A realização dos diversificados diagnósticos imunológicos, nos permitindo reconhecer e também compreender quais são os agentes infecciosos e outras substâncias estranhas ao organismo. Através do quê? Através da realização de exames, dos diagnósticos imunológicos. Bem, nós começamos aqui a discutir diagnóstico imunológico e, junto, nós colocamos o quê? Alguns conceitos sobre a patologia, certo? Porque acabamos de dizer, nós vamos fazer, nós vamos compreender, reconhecer agentes infecciosos. Então, nós precisamos de alguns conceitos básicos da patologia. O que é a patologia? A patologia, ela estuda o quê? As enfermidades, as doenças. Ela estuda os processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais, funcionais, imunológicas também, né? Em nível de célula, tecido ou órgão. Que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença, tá? Então, a patologia como um todo. Então, nós estamos discutindo diagnóstico imunológico. Estamos buscando entender, compreender algumas definições da patologia. E acabamos de ver a definição, uma definição simples, mas satisfatória, creio eu, da patologia. E também devemos entender o quê? As divisões de uma patologia, as fases de uma patologia. A etiologia, ou basicamente o agente etiológico, a patogenia, as alterações morfológicas e desordens funcionais e as manifestações clínicas. Então, basicamente, quando eu faço um exame de diagnóstico imunológico, eu procuro fazer um diagnóstico imunológico, eu estou tentando agir basicamente naqueles dois itens iniciais. Ou eu estou tentando fazer o quê? Eliminar o agente etiológico, certo? A etiologia, ou estou tentando destruir a patogenia, interferir na patogenia, interferir na fisiopatologia. Dados esses conceitos iniciais, eu gostaria de dar sequência com os senhores, então, a essas nossas discussões, as nossas ponderações sobre o diagnóstico imunológico. Seguindo, então, estudando um pouquinho da história da patologia, nós tivemos algumas fases que envolvem a patologia como um todo, nós tivemos a fase humoral. O mecanismo está na Idade Antiga, Idade Média, o mecanismo de origem das doenças era explicado nessa fase pelo quê? Pelo desequilíbrio de humores. Os humores eram considerados líquidos do corpo, em particular água, sangue e linfe. Então, os deuses tinham o poder de controlar esse desequilíbrio. Então, se entendia que você tinha uma doença, uma enfermidade, por esse desajuste de você e do seu Deus, do seu modo de pensar aí, de viver com o seu Deus, tá? Então, é um desajuste. Depois nós tivemos a fase orgânica, século XV e XVI. As patologias eram entendidas o quê? Nessa época, ao predomínio da observação dos órgãos do corpo, feito principalmente às custas das atividades da necrópsia. Então, já começou a avançar, já começou a se fazer a avaliação do corpo humano como um todo. Depois nós tivemos a fase, não de órgãos, mas a fase tecidual, certo? É um novo momento. A fase tecidual enfatiza a estrutura e a organização dos tecidos. Então, nós vamos avançando a nível microscópico. O que é que você vai fazendo? Você vai avançando em detalhes, você vai conseguindo observar mais detalhes. Saímos, então, dessa fase humoral, de algo mais místico. Avançamos para a fase orgânica. Avançamos para a fase tecidual. E, num próximo passo, avançamos para a fase celular, com o predomínio da visão morfológica, somada à aplicação do microscópio óptico. Então, nós começamos lá, discutindo que era um desarranjo entre você e Deus. Depois, a fase de órgãos, a fase de tecidos. E depois já avançamos para a fase celular. Essas são as fases que acompanharam o quê? Que acompanharam o desenvolvimento da visão da patologia. E, dentro desse contexto, nos permitem fazer o quê? Diagnósticos imunológicos. Diagnósticos mais precisos. E a última fase, essa do século XX, que nós estamos passando ainda, a fase ultracelular. É a fase atual do pensamento conceitual sobre a patologia, que envolve conceitos sobre a biologia molecular e sobre as organelas celulares. Então, nós viemos avançando, certo? Ficando mais minuciosos, mais detalhistas, quanto ao diagnóstico de patologias. E, por isso, estamos discutindo esses conceitos da patologia dentro dessa disciplina diagnóstico-imunológica. Por quê? Porque nós ficamos... Os exames ficaram mais sensíveis. E, dentro desse contexto, foi nos permitido fazer o quê? Os mais diversos diagnósticos imunológicos. Seguindo ainda dentro desse raciocínio, duas definições para vocês, para nós, né? A definição de diagnóstico e de prognóstico. O que é diagnosticar? Identificar sinais e sintomas de uma doença. O que é um prognóstico? Não um diagnóstico, um prognóstico. É uma previsão baseada em conhecimento técnico e científico de uma doença. Às vezes, o médico diz para você, ah, você está com um câncer a nível de estômago. A primeira pergunta, doutor, e o que vai acontecer? Você pede um prognóstico para ele. É uma previsão, tá? O prognóstico. Então, dentro ainda do raciocínio dos diagnósticos médicos, nós podemos fazer o quê? Recolher e analisar dados para avaliar problemas de diferentes naturezas na busca por quê? Por conclusões. Na busca por quê? Por um diagnóstico, certo? E, dentro desse contexto, a nossa disciplina, ela se encaixa aqui dentro da visão dos diagnósticos imunológicos. O diagnóstico médico, diferentes especialidades fazem diagnósticos, por inúmeras vezes, a precocidade do diagnóstico é fundamental, ou seja, atempadamente, fazer a tempo, porque tempo é vida, certo? Por diversas vezes, são realizados tratamentos desnecessários, cirúrgicos, ou com medicamentos, ou com suplementos, ou outros. Então, às vezes, a pessoa não está pronta para fazer aquele diagnóstico, o seu conhecimento não está aprofundado ao ponto de fazer o diagnóstico de forma correta, e o que acontece, esse diagnóstico não é feito a tempo, certo? Por exemplo, aí estamos discutindo a esclerose lateral amiotrófica, os senhores podem achar facilmente na internet erros de diagnóstico, por exemplo, as pessoas fizeram diagnóstico que a pessoa tinha uma disfunção de prótese dentária, ou seja, e retiraram alguns dentes da pessoa, era a esclerose lateral amiotrófica, e disseram que era uma disfunção de prótese, retiraram dentes, disseram que ela podia ser hérnia de disco, Parkinson, refluxo, realizaram endoscopia, não só, por exemplo, as pessoas apresentavam esclerose lateral amiotrófica, disseram que era problema de dente, disseram que era problema de uma hérnia, disseram que era problema de refluxo. Além do desconforto de vários exames que se induz a pessoa a fazer, desnecessários, também você perde tempo, certo? E tempo, numa grande maioria das vezes, dependendo da patologia, é vida. O diagnóstico pode ser clínico e pode ser laboratorial, estamos discutindo diagnóstico médico, né? Ele pode ser clínico, com coleta de dados, com exame físico, e ele também pode ser laboratorial, fazendo o quê? Secreções, fluídos, exames de imagens não invasivos, exames de imagens invasivos. E aqui eu quero permitir para os senhores, só para a gente citar, para a gente... Nós estamos discutindo a disciplina de diagnóstico imunológico, nós estamos fazendo uma correlação com alguns conceitos da patologia que se ligam ao diagnóstico imunológico, entendendo um pouco de conceituação sobre doenças, sobre processos patológicos, até para você entender como fazer o diagnóstico imunológico, como dar sustentação a esse diagnóstico imunológico para que ele ajude na elucidação do problema, tá? Então, dentro desse raciocínio, podemos... Acabamos de discutir, podemos fazer o diagnóstico clínico, podemos fazer o diagnóstico laboratorial, e eu quero colocar aqui para vocês, em particular, se me permitem, um processo inflamatório. Só para a gente usar na prática aqui... Então, vamos supor, nós estamos fazendo o diagnóstico laboratorial, e nós vamos fazer o diagnóstico de um processo inflamatório, vamos trazer aqui a clínica, e vamos trazer um exame que nos ajuda a observar processos inflamatórios, chamado PCR, a proteína C-reativa. Temos a proteína C-reativa, e temos um exame mais específico ainda, mais aprofundado, chamado PCR ultrasensível, proteína C-reativa ultrasensível. Vamos só retomar alguns itens interessantes aqui. Quando a gente fala de processo inflamatório, qual é a diferença de um tecido inflamado para um tecido não inflamado? O que que diferencia um tecido inflamado, na clínica, de um tecido não inflamado, certo? Então, basicamente, o tecido inflamado apresenta o quê? Ele vai apresentar o calor, certo? Ele vai apresentar a dor, ele vai apresentar o tumor, ele vai apresentar o rubor. E também pode acontecer de nós nos depararmos com a perda de função. Então, a diferença do tecido inflamado para um tecido não inflamado é que o tecido inflamado apresenta calor, dor, tumor, rubor, perda de função, e o não inflamado não apresenta essas características, tá? Dentro desse contexto, é importante a gente lembrar do processo inflamatório, me perdoem a simplicidade, mas só para a gente retomar, quando você tem um estímulo lesivo a nível de célula, então, o que acontece? Você tem um estímulo lesivo, aquela membrana celular então está lesada, lesionada, então nós temos o quê? A ativação de uma enzima chamada fosfolipase A2. Então, mais uma vez, me perdoem a redundância, eu tenho uma membrana, um estímulo lesivo, eu tenho uma membrana lesada, uma membrana celular fosfolipide lesada, eu tenho o quê? Eu tenho a fosfolipase A2 sendo ativada, é uma enzima ativada por estímulo lesivo, essa fosfolipase A2 vai fazer o quê? Vai atuar sobre a membrana celular, retirando dela o ácido aracidônico, esse ácido aracidônico vai sofrer a ação de quem? Da ciclooxigenase, também conhecida como COX, COX-1, COX-2, e o que a ciclooxigenase vai fazer sobre esse ácido aracidônico? Vai fazer o quê? Vai transformar esse ácido aracidônico em mediadores inflamatórios, nós estamos discutindo o que é um processo inflamatório e a cascata de coagulação. Então, estes mediadores inflamatórios, por exemplo, cito aqui as prostaglandinas, as prostaciclinas e o tromboxano, por exemplo, que trabalha fazendo a agregação plaquetária e vasoconstrição. Bem, então discutimos o sinal o sinal de um tecido inflamado, as características que o diferenciam de um tecido não inflamado, e dentro desse contexto discutimos a cascata de inflamação. Bem, entendendo isso, então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a clínica, está observando as características do tecido inflamado para o tecido não inflamado, avancei com os senhores um pouquinho dentro, os senhores se posicionarem dentro da cascata da inflamação, ou seja, eu tenho um estímulo lesivo, membrana celular fosfolipídica recebe a atuação da fosfolipase A2, retira ácido aracidônico, esse ácido aracidônico vai sofrer a ação da ciclooxigenase, ou também conhecido como COX, 1 e 2, e eu vou ter a produção de mediadores inflamatórios, prostaglandina, prostaciclina e tromboxano, por exemplo. Bem, eu quero diagnosticar, eu quero fazer um diagnóstico, certo? Dessa proteína C reativa, por exemplo, tá? Estamos discutindo o processo inflamatório e eu quero fazer detectar essa proteína C reativa, certo? O que é uma proteína C reativa? Também é uma proteína produzida por quem? Pelo fígado, certo? Cuja concentração sanguínea se eleva radicalmente quando eu tenho o quê? Quando eu tenho um processo inflamatório ou quando eu tenho um processo infeccioso. Então, o nível da proteína é medido, certo? Então, eu faço o quê? Eu faço uma medição, uma verificação dessa proteína e o quê? Eu tenho a possibilidade de observar se eu tenho ou não um processo inflamatório ou infeccioso no meu organismo. É importante entender que essa proteína, ela não é específica. Então, ela não nos permite saber o quê? Onde a inflamação ou a infecção está ocorrendo. só me permite saber que existe um processo inflamatório e existe um processo infeccioso. Como eu disse, nós temos o exame da PCR, proteína C-reativa, e temos o exame da PCR ultrasensível, que é a proteína C-reativa ou ultrasensível. A proteína C-reativa ultrasensível, além de nos permitir ver processos inflamatórios e infecciosos, também nos permite ver problemas a nível de doença arterial coronariana. Então, ela nos permite avançar dentro desse contexto. Eu gostaria só que os senhores entendessem comigo que essa PCR é realizada a nível de sangue. Então, eu tiro alguns ml de sangue e vou realizar o exame e nós vamos nos aprofundar lá na frente um pouquinho mais sobre isso. Eu só estou discutindo aqui diagnóstico imunológico, ou seja, nós estamos discutindo a disciplina que nos permite reconhecer e compreender quais são os agentes infecciosos e outras substâncias estranhas ao nosso organismo através da realização de exames, certo? Nós estamos avançando, discutindo alguns conceitos da patologia que são necessários para a compreensão do diagnóstico imunológico. Parei um pouquinho aqui, pedi licença a vocês. Quando nós estamos discutindo sobre diagnóstico, podemos fazer ele clínico, podemos fazer ele laboratorial e eu discuti aqui, por exemplo, juntei a clínica e o laboratório, características de um tecido inflamado, de um tecido não inflamado, discuti com vocês rapidamente a cascata da inflamação e discutiu um exame chamado proteína C reativa. Vem comigo aqui na tela. Então, quando a gente está falando de prognóstico, são utilizados modelos estatísticos e matemáticos aplicados a grandes grupos e, diante disso, é realizada uma suposição sobre o processo e resultados futuros. Então, você pode passar para a pessoa um posicionamento do que provavelmente vai acontecer dentro da visão do prognóstico, fatores que influenciam o prognóstico, conhecimento médico, então a pessoa tem que entender daquela patologia, condições do local de tratamento, ou seja, tem tecnologia onde você vai fazer o tratamento? Sim. Você tem condições de fazer esse tratamento? Sim. Isso vai influenciar positivamente no prognóstico. Recursos disponíveis para o tratamento, se é particular, se é um convênio, se é SUS, então isso é importante, não estou dizendo bem de um ou mal de outro, mas é importante você ter recursos financeiros também, isso vai ajudar no seu prognóstico, dependendo da patologia, ainda dentro dessa visão do prognóstico, fatores que influenciam no prognóstico, idade, sexo, composição corporal, nutrição, peso, perfil lipídico, vários fatores, por que você está falando isso, professor? Por exemplo, idade, se você está bem, uma idade bem mais avançada, muitas vezes o prognóstico não é tão bom, certo? Composição corporal, certo? Você é uma pessoa com uma boa composição corporal, faz atividades físicas, está bem nutrido, isso influencia também no prognóstico, e assim vamos seguindo dentro das mais diversas situações que influenciam num bom prognóstico, fatores que influenciam no prognóstico, mais uma lâmina, a rapidez na realização do diagnóstico, é importante, por isso estamos trazendo algumas ideias da patologia para a gente começar essa primeira aula, dividida em duas partes, para discutir o diagnóstico imunológico. A rapidez na realização do diagnóstico, e correta, é importantíssima. fatores que podem ser limitantes, por exemplo, às vezes a pessoa não concorda, um exemplo, não concorda em fazer transfusão sanguínea e precisa fazer a transfusão, a pessoa não aceita, então, consequentemente, o prognóstico não fica tão favorável. Fatores que podem ser limitantes, por exemplo, a pessoa não aceita fazer traqueostomia, um exemplo, e é necessário, a pessoa não autoriza, é um fator limitante, e assim vamos seguindo com os mais diversos fatores que podem influenciar de forma positiva ou negativa dentro de um prognóstico. Ainda dentro dessa visão de discutindo alguns conceitos da patologia dentro do diagnóstico imunológico, estou colocando para vocês cuidados paliativos, o termo cuidados paliativos. Cuidado paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Aqui se acompanha comigo, a morte é um dia que vale a pena ser vivido, uma frase da Ana Cláudia Quintana, e o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. É importante entender, quando falamos de cuidados paliativos, tem muitas patologias que avançam para uma direção onde não tem um caminho para a cura, mas tem um caminho para melhorar a qualidade de vida dela e é dentro desse contexto que estamos discutindo esses temas aqui na disciplina de diagnóstico imunológico. Avança comigo, vem aqui na tela, a diferença entre sinais e sintomas, é importante o senhor saber isso. O que são sinais? Qualquer manifestação que possa ser percebida pelos sentidos do observador ou detectada por aparelho. por exemplo, uma febre, eu posso colocar um termômetro e verificar, certo? Uma hipertensão, eu posso colocar um aparelho de pressão ali, um esteto esfigma, usando o esteto esfigma e verificar uma pressão arterial. Se é sinal, sintoma, manifestação subjetiva, ou seja, depende do relato do paciente para que o observador tome conhecimento. Por exemplo, ele fala, eu estou com uma sensação de ardência, de desconforto, de prurido, de dor. Isso é um sintoma, é subjetivo, você não tem como medir a princípio, apesar que tem escalas para tentar dar um parâmetro para a dor, mas a princípio seria, a gente entenderia essa dor como um, classificada como sintoma. Qual o grande problema quando você vai fazer um diagnóstico? Manifestações inespecíficas, semelhantes em doenças, então diferentes doenças apresentam dor, diferentes doenças apresentam, diferentes patologias apresentam desconforto abdominal. Então a pessoa fala, estou com desconforto abdominal, existe uma série de desdobramentos para esse desconforto abdominal, por isso a importância de fazer um diagnóstico também, se possível, bioquímico, o mais específico possível, porque isso também te dá direção. Qual a causa das doenças? As causas das doenças, tá? Uma causa ou vários. Então às vezes uma doença, você está com um problema, teve um derrame, um acidente vascular cerebral, e esse derrame não veio por um único fator. A pessoa, por exemplo, é hipertensa, a pessoa é diabética, a pessoa tem uma alteração no perfil lipídico, por exemplo, tem um colesterol alterado. Então são várias causas para que tenha acontecido essa patologia, o acidente vascular cerebral, por exemplo, certo? Às vezes é desconhecida a causa e às vezes não tem uma única causa, a abordagem é múltipla, né? Só trazendo para vocês aqui o conceito de saúde e doença, quando a gente fala de saúde e doença, saúde não é ausência de doença, tá? E doença não é a falta ou perturbação de saúde, certo? A saúde é algo bem mais complexo, é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, não meramente ausência de doença, certo? Então é importante estarmos dentro de posse dessa informação. quando falamos de saúde, nós estamos falando o quê? De saúde social, física, emocional, intelectual, espiritual, então saúde social, você interagir com as micro-sociedades que você ali, às vezes numa igreja, num clube, de campo, física, o autocuidado, nutrição, uma atividade física, emocional, espiritual, intelectual, então tem várias vertentes para que você possa dizer eu tenho saúde, tá? A doença é uma alteração de forma e de função não compensada de uma célula, de um órgão ou de um sistema, de um indivíduo, de uma população e finalmente de uma sociedade. Aqui uma foto para a gente refletir as diferentes condições sociais no mundo, ainda existe uma grande concentração de renda no mundo, muita gente com nada, com muito pouco e pouca gente com muito, tá? E uma reflexão para a gente estar encerrando a aula, porque tratar as pessoas e depois enviá-las novamente para as mesmas condições de vida que as fizeram adoecer. Ela está numa condição de vida, vem, a gente procura tratá-la e depois nós devolvemos ela lá para aquele mesmo local onde ela adoeceu e é uma tendência muito grande dela fazer o quê? Dela adoecer novamente. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.